salve salve galera pessoal hoje eu tô gravando a abertura desse vídeo aqui na minha casa porque perdi na hora de fazer edição do vídeo não achei a abertura então vou tá fazendo daqui de casa a abertura é basicamente hoje tentar falar para vocês o que eu vou achar nessa ruína né então trata-se de uma usina muito grande é uma fábrica de cimento abandonada há muito tempo e a gente vai estar fazendo registro para vocês galera é fica aí talva né noroeste do estado do rio de janeiro e um lugar muito grande muitas ruínas é um lugar bem perigoso né alguns lugares não fiz a exploração porque o risco é muito alto não compensa mas vou mostrar uma forma bem dinâmica para vocês para que vocês possam entender como é essa ruim então galera antes de começar o vídeo vou fazer um pedido para vocês inscrever no canal curtir compartilhar comentar ative o sininho interagir o máximo possível a gente vai estar postando muita coisa boa galera e o vídeo hoje vai ser top demais quero dar um agradecimento especial aos novos inscritos e pessoal o convite para vocês é que faça uma maratona no nosso canal em quase 800 vídeos já muita coisa postada muita coisa boa vídeo de qualidade feito com muito carinho bom bora para o vídeo galera é isso aí galera a estrutura aqui muito grande é isso aqui tá parecendo ser uma fábrica de cimento é isso não é ó 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 Essa escadinha também não vale a pena subir não, porque deve estar ruim. Olha os sapatos que estão aqui. É isso aí galera Hoje a gente está fazendo registro Dessa fábrica aqui E talba Um lugar muito bonito Olha só Muito ruim, né Max? Segue o registro Olha essa torre E aí E aí E é isso aí galera Olha É muito grande essa fábrica Então a gente está fazendo registro para vocês Aqui acho que é a parte onde a pessoa morava, né? Vamos que vamos pessoal Estou mostrando para vocês É bem resumido assim Porque a área é muito grande E eu estou com medo de estar aqui Primeiro para o local ser muito arriscado, muito perigoso Porque o risco de acidente aqui é muito grande E é isso aí Para onde você vai? Não tem coisa abandonada Parece uma cidade de fantasma Um dia eu vou voltar com mais calma Já está entardecendo Está começando a ficar de noite E não vai dar para gravar tudo Eu vou fazer um vídeo Assim de uma forma bem resumida Depois eu volto e gravo Isso aí galera Olha A fábrica fantasma Mas lá também dá para mostrar legal também Só não vou ficar falando a história Detalhe por detalhe Mas dá para ver Quanto é grande isso aqui, né? Olha isso aqui Aqui provavelmente era cozinha Ali também, olha Olha isso aqui É uma usina muito grande A gente anda de um lado para o outro Olha isso aqui, né? Olha isso aqui Olha isso aqui Ficava algum material que era resfriado aqui. Olha aí pessoal como é que é grande, tudo aqui tem dimensões enormes, parece algo assim muito pequeno, de tão grande que é isso aqui, isso aqui deve ser fundo. E é isso aí pessoal, foi o que eu apresentei para vocês essa mega usina muito grande, queria um dia subir em uma torre dessa, deve ser muito maneiro a visão lá de cima, e é isso aí galera, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.